E aí galera, quem muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo algumas notícias pra vocês pra começar essa quinta-feira porque o Marvel's Spider-Man 2 está perto de ser lançado, libera hoje pela parte da meia-noite, né, mais ou menos ali pra você que comprou o jogo já, eu tô ansioso pra que libere logo porque eu posso jogar e cara, foi falado pela Insomany Games que o jogo sim terá New Game Plus, o novo jogo mais vai estar presente, porém, entretanto, todavia não vai ser agora o jogo vai ter o New Game Plus só que somente via update depois, tá, não foi falado exatamente quando, mas não vai ser no dia 1 acredito que só depois de alguns meses, sinceramente, acho isso péssimo, tá, esse New Game Plus deveria vir já no lançamento, cara porque a gente termina o jogo, quer jogar de novo, só que ele não tem o New Game Plus e aí quando lança, eu já perco completamente o hype de jogar, isso aconteceu com God of War, eu tava querendo muito rejogar o game e quando lançou, meses depois, já não tinha mais vontade, já não tinha nem o game mais instalado porque tem outros jogos pra sair, né, então, acho complicado essa questão do New Game Plus porque sempre demora pra caramba, eu espero que não demore, né, mas não vai ser agora, infelizmente, tá, fica a informação pra você vamos falar aqui agora sobre um update do Playstation 5 que ainda não chegou pra gente aqui no Brasil, aparentemente, mas que já tá rolando lá fora o que acontece? O PS5 vai receber uma atualização que vai ser possível agora atualizar os jogos diretamente da biblioteca já é possível você fazer isso, né, você vai ali no jogo, aperta com o botão Options e coloca ali pra checar por update só que muitos jogos, eles não aparecem na sua lista ali, né, eles ficam escondidos por exemplo, um jogo que você não joga muito tempo, ele vai pra sua biblioteca, ele não aparece na tela inicial a não ser que você jogue ele e mande ele ficar lá, né, infelizmente, não tem aquela função do PS4 que tinha de mostrar todos os jogos ainda eu acho que deveria ter porque é um saco, né, mesmo que eu não jogue o jogo, eu quero ver ele na minha tela às vezes eu esqueço, ele fica lá por meses e eu não acabo não jogando, mas enfim acontece que agora vai ser possível com essa atualização você entrar na biblioteca e colocar pra checar um update daquele jogo então, é muito bom porque acaba que você não é surpreendido muitas vezes você passa ali muito tempo sem jogar um jogo quando você vai entrar tem uma atualização, então é só você ficar indo lá se você quiser, né, sei lá, daqui a duas semanas eu vou jogar tal jogo então eu vou lá, não preciso abrir ele, eu checo por um update e aí ele vai ver se tem uma atualização ou não então, é uma atualização que ainda não tá disponível no Brasil, aparentemente porque eu testei aqui e não funciona mas no Reddit, alguns usuários colocaram que na gringa tá rolando então pode ser que seja algo testado ainda em alguns consoles ou até mesmo testado somente lá fora que ainda não chegou, mas claro, deve estar vindo em breve no próximo update do PS5 então fica aí a informação pra você que gosta de ter os seus jogos atualizados no console vamos falar aqui agora rapidinho sobre o mês de setembro do Xbox porque setembro de 2023 foi o melhor mês de setembro para o Xbox exatamente, desde 2014 que a Microsoft não tem um mês tão bom quanto foi o mês de setembro desse ano isso devido ao Starfield, o Starfield vendeu muito bem e não só isso, mas também as assinaturas do Xbox M Pass aumentaram pra caramba, né então, segundo a própria Microsoft, o Xbox tava diminuindo a porcentagem em dois dígitos e conseguiu realmente aumentar agora em relação ao ano anterior em relação a esses últimos quase 10 anos no mês de setembro graças ao Starfield então ele subiu notavelmente e consideravelmente teve um grande impulso aí na venda e também na assinatura do console além também das assinaturas do serviço é uma coisa muito boa pra Microsoft, eu fico feliz com isso eu acho que sempre a concorrência é muito boa a Microsoft conseguir se recuperar em alguns momentos aí, em alguns esquisitos é muito importante pra que a Sony tenha uma concorrência e melhore mais coisas ainda, né como ela sempre costuma fazer e quando a Sony faz alguma coisa boa, a Microsoft também costuma fazer concorrência é sempre bom nunca que eu vou desejar que a Microsoft pare e acabe falindo, né cara ou saia do mercado de games eu nunca vou exigir um monopólio é sempre muito bom termos a concorrência e é muito bom ver que a Microsoft conseguiu pelo menos um pouquinho aí se recuperar com o Starfield vamos ver se nos próximos meses ou próximos anos a estratégia dela com a Activision, até mesmo em novos jogos exclusivos ela consegue aumentar mais ainda isso, né e outra coisa, e no contrário disso que eu tô falando é que o Phil Spencer afirma que o Xbox corre risco de se tornar irrelevante caso não tenha sucesso no mercado mobile segundo ele, a Activision Blizzard sendo comprada por eles eles são donos agora da Activision Blizzard que tem ali a empresa chamada King King que é a empresa que desenvolve grandes jogos mobiles um deles é simplesmente o Candy Crush que é um dos maiores jogos mobile, também tem o Farm Hero além de outros jogos grandiosos mobile e como eles são donos agora dessa marca que tem esses jogos aí, né, no seu guarda-chuva eles precisam investir mais ainda, segundo o Phil Spencer eles não podem ficar somente com esses jogos eles querem investir isso e caso o investimento não dê certo ou acabe tudo dando errado a partir de agora eles vão ser responsáveis de se tornar irrelevante na plataforma mobile porque eles são os donos agora de uma das maiores empresas mobile que é a King é uma preocupação do Phil Spencer mas não é uma preocupação gigantesca assim de meu Deus, precisamos movimentar muita coisa porque como eu disse, eles já meio que são líder comprando a Activision Blizzard no mobile eles só precisam realmente se tornar mais relevantes com o nome Microsoft é isso que ele quer dizer a Microsoft vai investir muito mais no mobile quem sabe trazer franquias grandes para mobile e isso fazendo com que a marca cresça muito mais através da King vamos ver o que vai rolar daqui pra frente, tá? e pra finalizar o vídeo eu quero trazer pra vocês a notícia aqui de que a Netflix estaria conversando com a Take-Two pra produzir um jogo da franquia GTA você não ouviu errado é um jogo da franquia GTA exclusivo da Netflix o que parece é que a Netflix queria aí um jogo exclusivo para a sua plataforma pra vender ainda mais assinaturas eles querem expandir de alguma forma os serviços trazendo a Take-Two pra lá dentro do seu serviço quem sabe aí trazer um remaster nesse trilogy remaster vindo pro Netflix produzir um jogo da franquia GTA de fato fazer um jogo novo um jogo exclusivo para a Netflix é muito doido isso eu acho que seria algo que a Take-Two não faria porque GTA é uma franquia tão grande que eu acho que a Take-Two não faria exclusivamente para uma plataforma entretanto, dinheiro faz qualquer coisa e se a Netflix chegar com um montante gigantesco com certeza a Take-Two vai atender os pedidos e vai fazer um GTA exclusivo para a Netflix então pode rolar daqui pra frente a gente pode ter alguma coisinha aí vindo da Take-Two diretamente para a Netflix acredito que não agora se de fato esse acordo for fechado eles devem fazer isso somente quando o GTA 6 for lançado que vai demorar bastante ainda mas o acordo deve ser firmado nos próximos meses já que a Netflix estaria de fato conversando com a Take-Two os insiders estão de olho nisso qualquer outra informação eu trago pra vocês mas sinceramente eu espero que isso não role primeiro que é a Netflix ela, cara a gente vê aí que em séries e filmes ela costuma fazer algo não legal tudo bem que seria a Take-Two fazendo ainda um GTA mas sei lá em um acordo comercial ali com a Netflix acho que não seria legal pra marca GTA não sei, pode ser que seja uma coisa boa mas de histórico a Netflix não vai muito bem fora que eu não quero assinar a Netflix pra jogar um GTA pelo amor de Deus que resta só a gente torcer realmente pra ver o que vai acontecer mas fica aí a informação pra você comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso e também, claro, não esquece de comentar sobre as outras notícias que eu trouxe aqui nesse vídeo também não esquece de assistir os vídeos que saíram recente no canal ontem saíram 3 vídeos aqui tá? vídeos bem bacanas dá uma conferida lá estão aparecendo na tela pra você um abraço fiquem com Deus e fui!